Olá amigos, hoje mais um vídeo aqui da oficina do Toninho, Quarteirinho VIP. Então amigos, vocês viram os últimos vídeos, foi a respeito de torneados. Nos últimos vídeos eu tenho falado que eu estou fazendo uma reforma bastante grande. E nessa reforma também estou trocando as portas de compreensado, que eram as portas envernizadas, e também estou colocando guarnição, uma nova guarnição. Para fazer essa guarnição eu comprei a madeira, eu não comprei a guarnição pronta, porque eu tenho a serra, eu tenho a planha e tenho a tupia, essa tupia estacionada. E a comprada realmente eu não gostei, porque não tem o rebaixo por trás, não tem a moldura que eu queria, então resolvi fazer. E aqui está, uma parte delas. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, não como fazer a guarnição, e sim como fazer a pintura nessa guarnição. Porque eu estou usando esmalte sintético acetinado. Então é bom que você acompanhe esse vídeo até o final, para você saber quais são as dicas, tá bom? E no próximo vídeo eu vou estar mostrando a instalação dessa guarnição, lá no batente, e pintando o batente, que o batente já tem uma tinta antiga. Então hoje é sobre a pintura de esmalte sintético na madeira lisa, sem pintura anterior, tá bom? Então, vamos ver que o Antônio fez essa pintura, mas aqui está, vamos pegar uma pequena. Nós temos bastante guarnição já pronta. Vejam só, foi passado tudo no nivelador. Deixei secando de ontem à tarde até agora, por exemplo, 24 horas praticamente. Vou passar a lixa de bilhão, 120, lixa para madeira, não pode nem apertar, não pode nem pressionar a lixa, onde tem a moldura, porque some, olha, vira um pó, um pózinho. Toda pintura tem um fundo, toda pintura, eu acredito que não exista pintura sem ter um fundo. Esse é um produto que pega mais na madeira, no metal ou na superfície, né, digamos assim. Quando você for deixar uma superfície plana, você pode estar usando também um pedacinho de madeira. Eu não usei, né, mas pode usar, que deve ficar mais. Se você não tiver um pedacinho de madeira, você pode pegar isso aqui, olha. O chinelo velho que tem na casa, você corta um pedaço e dá uma borracha, chega uma beleza para lixar. Eu tenho aqui, eu guardo o chinelo que quebra, olha. Aí está, lixadinho. Agora vamos para a pintura, que seria o esmalte sintético. Mas ele chama essa pequena e acabei de terminar agora as grandes. Então, aqui a dica que eu tenho para vocês, o fundo nivelador, quando você for passar, ele não é uma pintura, ele é fundo. Então não queira passar ele muito consistente, muito grosso e também não queira deixar uma cobertura muito grossa. Porque na hora de lixar, se você passou uma quantidade muito grande, vai empastar muito a lixa. No meu caso, eu já lixei todos esses daqui com essa lixa, tá? Então, foi passado bem diluído, tá? Não é consistente, é bem diluído. E é só para dar um fundo, pegar e penetrar na madeira e ficar uma superfície lisa, pronta para a pintura, tá bom? Então, agora vamos preparar o esmalte sintético acetinado. Já preparei o esmalte sintético. Esse aqui marca nova cor. Acho que era o Williams. Esmalte sintético acetinado. É marrom conhaque. Tá bom? Então, já tudo preparado, tudo em ordem. Eu deluí esse esmalte sintético no aqua-ras. Não é no thinner, tá? Agora minha voz vai mudar um pouco, eu estou usando uma boa máscara, tá? Bom, vamos lá então. E aí está. Vejam bem, eu pintei no revólver, tá? Mas, essa pinta, esmalte sintético, pode ser usada. Rolinho de pintura, pode ser usado um bom pincel, tá? Pincel, gente, bem macio de qualidade. Esse daqui eu estou pintando. Passei o fundo, passei uma mão. E depois eu vou colocar lá no batente. Aí depois, sim, eu vou dar uma pintura final. Isso aqui seria só para colocá-la bem começado a pintura, tá bom? Então, é por conta disso que eu estou pintando agora. Mas não que a pintura aqui vai ficar pronta, tá? Ela só vai ficar pronta no local. Então, amigos, vejam só. Agora, de manhã, já está seco. Mas, vejam bem, passou uma mão de fundo, nivelador, e uma mão de esmalte sintético. Mas, ela não está assim tão perfeita, a pintura de esmalte sintético. Embora eu vá terminar lá no local, né? No batente. Mesmo assim, olha, eu vou passar uma lixa bem fina, acho que 220, e vou passar mais uma mão de esmalte sintético. Até mesmo porque eu estou pintando a veneziana. Olha, está tudo com fita crepe. Essa aqui ficou muito boa. Mas, eu vou dar mais uma mão de pintura nela, que ela só tinha o fundo, que veio de fábrica. E, agora, passando mais uma mão de esmalte sintético, já fica pronta. Esse aqui também é um metal. Olha. Olha, esse aqui também é um metal. Vai na veneziana. Então, eu vou dar mais uma mão, e vai ficar pronto. Daí, também, a parte de guarnição. Tá? E assim fica pronto. Eu mostro pra vocês. Então, meus amigos, aí está. Eu passei uma lixa fininha. Ficou muito boa. Por sorte. Eu vou mostrar pra vocês as três pequenas. E, depois, vou pintar, segundo a mão de esmalte sintético acetinado, nas outras grandes também. E, agora, tudo ficar pronto, eu mostro pra vocês. Mas, por hora, vamos pintar essas daqui. E, agora, vamos pintar. E, agora, vamos pintar. Aqui. Aí está. Porque já está com a mão fundo e duas mãos de esmalte sintético acetinado. Daí, depois de colocar a mão no batente, vai ficar bem fácil. É só lixar o batente, passa a mão na lixinha aqui, talvez. Aí, pinta tudo junto. Tá bom? Assim que eu vou terminar tudo, mostro pra vocês como ficou. Então, amigos, aí está a parte das guarnição que eu fiz Olha a pintura dela A luz aqui está um pouco complicada Porque é final de tarde Mas ficou um bom acabamento, tá? Eu passei fundo, nivelador e duas mãos de esmalte sintético Mas o finalmente da pintura mesmo vai ser lá no batente Tá? E isso vou mostrar no próximo vídeo Então, amigos, vocês viram que ficou uma pintura muito bem feita Modéstia à parte E daí o final vai ser lá na reforma que eu estou fazendo No batente Eu vou mostrar para vocês como eu vou reformar esse batente Que já tem uma pintura antiga, tá bom? Bom, mais uma vez, peço que se inscreva nesse canal Adicione esse vídeo em seus favoritos Para que outras pessoas possam estar aqui conhecendo a minha oficina Esse meu cantinho Tá? E se você gostou, dê o like Outra coisa importante também Além do like O like ajuda a postar novos vídeos Que é só que você gostou Mas também que você deixe o seu comentário Seu comentário é muito importante Porque meus vídeos é Como se eu estivesse aí com vocês E como se você estivesse aqui comigo Fazendo a reforma seria bom Se você estivesse aqui comigo Bom, até o próximo vídeo então Um abraço, seu amigo Toninho Vairdry Vipi E aí